Música Olá, Saterópolis no ar com muitos assuntos, música, literatura e a grande estreia tão esperada da série Rainhas da Noite. Chegue mais e estamos só começando. Os marinheiros antigos tinham ditado para ser dito aos navegantes amedrontados. Navegar é preciso, viver não é preciso. O sentido primeiro é de que navegar é exato, matemático. E viver, como a gente sabe, é incerto, impreciso. Eu peço licença para fazer uma pequena alteração. Velejar é preciso. Vamos ver porquê. Comandante Aleixo Belove, cinco voltas ao mundo. São muitas voltas, é muito mundo, né capitão? Como é que começou essa sua história com o mar, com a vela? Começou através do mergulho. Eu comecei mergulhando e achei alguns lugares muito bonitos. E aí eu queria conhecer o mundo todo mergulhando. Aí eu li um livro, Expedição Moana, em que quatro amigos deram a volta ao mundo mergulhando em todos os oceanos. Eu disse, olha, você indo de barco, você já tem a cozinha, a cama, o hotel, a hospedagem e o meio de transporte. E aí tomei essa decisão. Quando eu tomei essa decisão, eu só tinha 22 anos. Mas eu só consegui fazer meu barco e sair para a primeira vela, quando eu tinha 37. Então, repara o seguinte, eu fiz essas três voltas ao mundo sozinho. E aí, quando eu ganhei um dinheiro, eu disse, eu fui tão feliz no mar, eu vou fazer um veleiro escola. Que é esse que a gente está aqui agora, fraternidade. Eu fiz, para levar jovens brasileiros para navegar comigo. Então, eu levei cinco anos construindo o barco. E aí, botei na internet que eu estava procurando os alunos, apareceram 150 em uma semana. O edifício foi escolhido. E o mar? Guarda muitas histórias. Quais são essas suas histórias do mar? Depois que eu dei quatro voltas ao mundo, eu resolvi fazer uma viagem especial para a Antártida. Fui lá ver as geleiras, as focas, os animais, os pinguins. Os pinguins, coitados, andam descalços em cima do gelo e não reclamam nada. Mas conhecer só a Antártida era pouco. Aí eu resolvi ir no Alasca, lá no norte. Eu não sabia que essa viagem ia se transformar na minha quinta volta ao mundo. Porque eu ia para o Alasca e podia voltar logo. Mas aí eu fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, dei mais uma volta ao mundo. E assim eu completei cinco voltas ao mundo. Eu acho que eu sou maluco, porque eu não conheço ninguém que tenha dado quatro voltas ao mundo. Não faço propaganda para ninguém. Nem quero que o mar fique coalhado de abestalhados. Deixa ir aqueles que realmente gostarem. Eles vão descobrir sozinhos. Não precisa fazer propaganda. E depois de ouvir essas histórias todas do Aleixo, deu vontade de botar o barco no mar e sair velejando, não foi não? Então a gente vai te levar para esse passeio. E para isso eu vou pedir carona a uma pessoa muito próxima a mim, a meu irmão. E a gente vai encontrar uma galera que está se preparando para uma das maiores regatas do Brasil em número de participantes. Aratumaragujip, que reúne amadores e profissionais. Vamos nessa! Comandante, permissão para embarcar? Uma permissão para a ceguinha da perna. Você lembra qual foi o momento que o mar te chamou a atenção, despertou a sua atenção para velejar? Sempre se fascina pelo mar, pelas ondas. O que eu acho interessante na vela, em relação principalmente a outros esportes, é que a vela tem muito também de perícia, de conhecimento, de você entender o processo da física que está acontecendo com o seu barco ali. Isso para a gente, quem é leigo assim na vela, acha que velejar é botar o barco com o vento em polpa, o pessoal tem essa expressão com o vento em polpa e ir embora. Mas na prática o vento em polpa não é um bom vento, é um dos piores ventos inclusive para a gente andar em um barco a vela, a não ser que a gente use uma vela zona grande que chama balão. Mas não é um vento legal, o melhor vento é o que vem de lado, por incrível que pareça. E o lance de velejar, para quem gosta mesmo de vela, é isso aqui, é esse prazer do silêncio, de você estar se locomovendo graças às suas próprias pernas, às próprias pernas, né? Seu próprio conhecimento e a questão ambiental, né? A questão ambiental é muito legal, né? Você andar no mar sem trazer nenhum tipo de prejuízo, sem trazer nenhum tipo de malefício. Vela é amizade, disputa na água, leal e amizade. Você ganha quando você chega, participar já é uma vitória, independente de ser primeiro ou último. Esse convívio de esporte é muito saudável. Eu me sentia muito feliz no mar, muito mais do que em terra. O pessoal pergunta se eu tenho solidão no mar, nem tanto. A solidão que eu sinto é quando eu estou no meio de uma multidão e percebo que cada pessoa, cada pessoa está somente por si ali. Vamos de música? Aumenta o som para curtir a guitarra do talentoso Benete Silva. Benete, você é autodidata. Como é que se iniciou essa sua relação com a música? Bem, minha relação com a música começou com uma pergunta. Se eu queria cavaquinho ou violão. E você respondeu? Respondi que eu queria o violão, obviamente. Porque eu gostava já de rock e meu pai também tem uma grande influência de rock. E por isso escolhi o violão que era um pouco mais próximo do rock. Hoje a tua música é baseada no heavy metal, no head rock. Como é que surgiram essas influências? Como é que você foi escolhendo esse caminho, foi trilhando esse caminho aí? Foi por amigos. Os amigos indicavam bandas interessantes e eu ouvia e gostava basicamente. E também eu sempre tive a ambição de querer crescer no instrumento, de evoluir no instrumento. Então quando eu vi esses estilos que exigem um pouco de mais capacidade técnica, de estudo, aquilo ali me motivava a ouvir e tentar aplicar na guitarra. Eu sempre tive a ideia de fazer um álbum. Desde quando eu comecei a tocar, eu sempre gostei de compor. Eu sempre queria fazer algo que fosse meu. Eu não gostava muito de ficar só tocando música dos outros. Mas só que eu não tinha nenhum recurso para fazer o álbum. Não tinha estúdio, não tinha dinheiro, não tinha instrumento, não tinha músico para tocar comigo. Então por um tempo eu demorei postegando para tentar arranjar recursos. Mas depois eu vi que tinha que fazer por mim mesmo. Aí eu aprendi todo o processo, aprendi a produzir. Fiquei um ano estudando produção pela internet mesmo. Pegava instrumento emprestado que eu não tinha. E aí durante as madrugadas, depois que eu chegava da faculdade, eu gravava um álbum e fazia tudo o que eu tinha que fazer. Eu amo música instrumental, em todos os jeitos. E a partir do momento que eu comecei a tocar música instrumental, eu percebi que isso não é tão distante do público assim. Por exemplo, eu posso chegar para um público de pagode e tocar minha música e eles gostarem. Eu posso chegar para um público de funk e tocar e gostarem. Como já aconteceu, eu já tive provas o suficiente que a música instrumental está para todo mundo. Mas só que, infelizmente, a gente não tem a cultura de parar para ouvir e apreciar. Acompanhe as redes sociais do Benete Silva e conheça um bocadinho mais do trabalho desse jovem artista. E chegou a hora do quadro Agora Que São Elas. A atriz Mariana Freire tem até um minuto para soltar o verbo. Todos os temas ligados ao feminismo me interessam muito e acho muito importante que nós mulheres a gente realmente entre nesses assuntos e que a gente possa estudar e ouvir outras mulheres que falam sobre esse tema para que a gente possa realmente se empoderar da maneira mais potente que for possível. Um dos termos é lugar de fala. Lugar de fala é a gente poder realmente considerar a fala de uma pessoa, de um grupo de pessoas que tem algo a dizer, que não está dentro do cenário do outro. Mas para a gente exercitar esse lugar de fala é preciso que essa pessoa que fala fale para alguém e é importante ter esse lugar da escuta. Uma das coisas que eu tenho visto que é bem difícil para a gente atualmente é realmente escutar as pessoas, escutar a dimensão das pessoas, escutar a realidade delas. Então para que a gente possa ter um lugar de fala, de potência, é importante ter esse ouvido e esse ouvir que é esse lugar de escuta sensível da realidade dos outros. Vamos para um rápido intervalo. Só o tempo de você tomar uma água, se hidratar, esticar as perninhas e daqui a pouquinho a gente volta com a estreia da série Rainhas da Noite. Daqui a pouquinho, até já! Eu, Gregório, marca a estreia do jornalista, crítico de cinema e viajante Raul Moreira na ficção. O protagonista é um gato frajola, que nos seduz e nos torna cúmplices de suas tragédias. Raul, quem é esse eu, Gregório? Gregório sou eu e todos os gatos e as mulheres do mundo e as tragédias do mundo e a dor do mundo. Esse é Gregório. E o interessante que você faz no livro é que a dona dele tem o nome de animal, Mimi, e ele tem o nome de humano. Exatamente. Enfim, é a forma de jogar. Gregório joga, que você que lê o livro, ela lê o livro. Então tem essa coisa do jogar e tal e aos poucos Gregório... Agora Gregório é terrível, cuidado com ele. Gregório é um gato sábio que absorveu, enfim, tem a sabedoria da sua dona, Mimi. E a partir daí a gente entra nas questões substanciais da vida, da existência, que é esse conflito entre a vida e a morte e tal. Basicamente é isso. Eu parto do princípio que um certo escritor disse o seguinte, para você escrever você tem que ter um gato. Ok. Assim, eu consegui, eu tive gatos, tive gatos em Salvador, na Itália, na Irlanda, enfim. Gosto muito. O meu último eu perdi há uns dois meses atrás. Mas Gregório, eu acho que Gregório, através, por via de Gregório, eu tento buscar, digamos, o princípio da dor. Assim, a dor, ela pode ser infinita e ela pode ser, a gente pode, digamos, escapar dela ou não. Essa é Gregório, essa é a questão que eu busco nesse livro. Eu, Gregório. Eu já li o livro e o que eu posso dizer é que Gregório é um gato bem sedutor. E como está escrito aqui na contracapa, e se no final do livro você soltar o miado, tudo bem. Todos nós temos um pouco ou muito de Gregório dentro de nós. O que é que te despertou o interesse de ler o Eu, Gregório? Primeiro, porque eu gosto muito de gatos. Depois, porque eu acho que o gato se aproxima mais, é um animal que se aproxima mais do ser humano. E depois, porque é muito sensitivo. Alguns detalhes me chamaram a atenção. Por exemplo, esse tipo de letra, essa tipologia, foi a mesma usada no suicídio de Kurt Cobain, aquele guitarrista que se suicidou. A capa é muito bonita. Quem conhece Raul sabe que Raul é um cara... É um gênio, é um pequeno gênio. Entendeu? É um cara muito inteligente, um cara muito locoais. E é uma ficção, eu adoro ficção. E você é cineasta, você vem do audiovisual, é jornalista também, e esse é o seu primeiro livro de ficção. Pois é, na verdade, a minha fantasia sempre foi ser escritor. Eu tenho um livro e meio, dois livros prontos, livros que eu considero ambiciosos e tal. E eu senti que eu precisava escrever um livro, digamos assim, simples, pra estar, enfim, inserido no mercado editorial. Mercado editorial. E aí veio o Gregório, de forma despretensiosa, e de repente aconteceu. E vai haver continuidade desse Gregório aí, a gente vai ter uma segunda história do Gregório, porque eu fiquei com vontade de ler mais. Pois é, as pessoas falam, Gregório, a gente precisa saber o que aconteceu com o Gregório. Não sei, o editor da Anual, o Gonçalo, falou assim, a gente precisa escrever a continuação. Eu digo, não sei, quem sabe o que vai acontecer, não é, Gregório? Tá aí, pra adquirir um exemplar, basta acessar o site da Editora Noir. E vamos de estreia! A partir de hoje, você acompanha a série Rainhas da Noite. E quem dá esse pontapé inicial é a diva Valeria O'Hara, uma drag queen super atuante na cena baiana. Abre as suas asas, solte suas peras, caia na gandaia, entre nessa festa e leve com você. Olha só, cheguei aqui bem basiquinha, mas a gente não resistiu. E de Vânia Dias eu me transformei em... Carmencita Miranda. Pois é, porque é dessa arte do transformismo que a gente fala hoje, agora. Elas são verdadeiras damas, rainhas, musas, senhoras da noite. Aqui na minha companhia, Valécio Santos, que há 14 anos da vida figura da Valeria O'Hara. E que já me montou, já não me deixou assim tão básica, eu tô bem benininha agora. Temos que divar, né? Uma noite, inclusive, pra gente divar. Eu sempre fui apaixonado pela arte drag queen, né? Sempre assisti antes de ter a noção de que queria ser drag queen. Assisti a Bagagherry Spielberg, Andresa Lamarck, Camila Parque, a diva Dion. Então, todas essas passaram a me inspirar, né? A partir daí, eu disse, não, eu acho que eu quero fazer também essa arte. Eu quero saber como é se transformar, né? Passear pelo lado masculino e feminino. Olha eu aí, levantando a minha bandeira, levantando poeira, eu sou a gafinha. Hoje nós não estamos no palco apenas pra fazer uma simples fechação. A gente faz fechação, a gente faz comédia, a gente faz drama e a gente faz militância, né? Nós temos que assumir esse microfone como uma arma, inclusive, ao nosso favor, conscientizando a nossa plateia. Vejam só o meu gingado, meu balanceado, meu modo de dançar. Eu sou arte, eu sou fogo, estou aí de novo, voltei para mostrar minha ginga, minha... A gente veio aqui pra acompanhar a montagem, a transformação dessa arte, dessa grande artista, que é a Valéry. O Valécio agora se transforma, e aí, em Valéry. Vamos começar agora. Valécio Santos, e vou me transformar na diva Valéry. Perigo, perigo, eu não vou de morrer, mas se afantecer, a juventude toma uma atitude pra me defender. Eis que surge Valéry O'Hara. Foi pele, aí começamos a fazer a sobrancelha, o olho, depois fizemos todas as marcações. Ilumina o que quer mostrar, destacar. Exatamente, né? E aí, pra arrematar toda a história, a gente coloca um pozinho de ouro, né? Pra pele ficar odara. Se eu chorar, e o sal molhar, o meu sorriso, não se espande, cante, que o meu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, o papo é tema, é apenas o meu jeito de viver, porque é amar. Obrigada, gente. Um beijo no coração. Vamos curtir mais a arte queer, vamos curtir mais a arte transformista, a arte drag queen na nossa cidade. Porque nós temos muitos artistas com qualidade que desenvolvem das mais diversas performances aqui na nossa cidade. E você que gosta, que é curioso, frequente, acompanhe. Tem shows mais tardes, tem shows mais cedos. E eu tenho certeza que vai atender a toda a sociedade. Por hoje é só, mas a gente tem um novo encontro marcado na semana que vem. Você pode seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Pode compartilhar à vontade. Pode também rever toda e qualquer edição desse 2018 no nosso canal YouTube. E mandar aquele alô pra sotarópolis.gmail.com A gente vai, mas a gente volta. E eu espero por você. Boa semana e até lá. O que vão dizer de nós Seus pais de Deus e coisas tais Quando virem rumores Do nosso amor Baby, eu já cansei de me esconder Entre olhares e sussurros com você Somos dois homens E nada mais Eles não vão vencer Baby, nada de ser Em vão Antes dessa noite acabar Dance comigo A nossa canção E flutuar Flutuar Ninguém vai poder Querer nos dizer Como não E flutuar Ninguém vai poder Ninguém vai poder Querer nos dizer Como não Entre conversas soltas pelo chão Teu corpo deso, duro são E o teu cheiro Que ainda ficou Na minha mão Um novo tempo Pode vencer Pra que a gente Possa florescer E baby, amar Amar Sem temer Em Legenda Adriana Zanotto